E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos reagir hoje ao Incrível Circo Digital, episódio piloto dublado É uma animação pelo que a gente sabe mais ou menos por cima da Disney, né? Não sei se já tinha algo sobre, se isso é novo, se vocês puderem comentar aí pra gente Somos muito gratos sempre, tá? É verdade, meus amigos Comenta também se você tá acompanhando, se você tá sabendo e tal Então vamos ver como é que tá Se você tiver continuação e vocês quiserem aqui no canal É só comentar que a gente traz tudo aí a pedido de vocês, beleza? Hoje teve vlog no canal de vlog, beleza? Também segunda, sexta, às sete e meia da noite, live na roxinha, tá bom? Verdade, já saiu o vídeo às 11h15, às 5h15, beleza? Não perca a programação Verdade, amigos, bora pro vídeo então Bora, bora meus amigos Tô ansioso Bem-vindos ao incrível Circo Digital Meu nome é Kane, seu apresentador Irei mostrar a mais impressionante, infartante e alucinante para a fernalha que vocês jamais verão Não é mesmo, Bubble? Isso mesmo, Kane Mal posso esperar pra ver o que você preparou pra hoje O bom não temos tempo a perder Vamos direto ao chão! Gengou e Zubou e o rei também A gata e Jaxi e o galmo não vem Dia após dia, após dia, após dia O que vamos ter? Com a lua e o sol, eu não sei porquê O que? Onde? Aaaaaaah Eita, pô O que é isso? Oxe, oxe, Jaxi E se é um NPC seu ou é só um novo otário que chegou? Porque se for um personagem novo, a gente vai ter que refazer toda a música tema Nossa, eu não vou cantar Então ele parece aquele do... Oh, seu, parece que um novo humano entrou neste domínio Como eu tiro esse headset? Isso, continua puxando Você tá quase lá O que tá rolando? Eu coloquei um headset e agora eu tô aqui Quem são vocês? Por que eu não consigo tirá-lo? Onde eu tô? Vamos ficar todos calmos Vai ficar tudo bem, coisinha nova Por isso aí, todo mundo aqui já passou Você só tem que deixar sua cabeça Mas que p*** que tá rolando? Não, 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 queridinha Não podemos ter esse tipo de linguajar por aqui O incrível circo digital é lugar para ser assistido por todas as idades E tu, minha amiga, tropeçastes no incrível mundo de maravilhas Onde tudo pode acontecer Esse olho aí é errado Esse é o palavrão Ah, meu Deus Bem, como eu, sabe, saio Olha, não surta sobre isso ou algo assim Mas nós não podemos Não vai rolar Cala a boca, Jax Mas, é, ele tá certo Bem-vindo ao seu novo lar E ao seu novo corpo Eita porra Como assim? Pessoal, peguem leve A gente tá preso aqui faz anos O Kinger ali Aparentemente tá bem mais tempo que a gente Ah, alguém falou sobre colecionar insetos E é por isso que ele tá maluquenho Dá mó medo, né, mano? Você ficar preso assim É, ele vai lembrar Sward, né? É Ah, ok Agora eu entendi Isso é só um sonho E eu só preciso esperar o momento em que eu acordo Né? Puta, todo mundo olhando pra essa cara Quebraram minha máscara cômica Oh, meu Deus Então, Ken Vamos ter uma aventura pra novato ou algo assim? Deixa eu fugir Deixa eu fugir Deixa eu fugir Lá vamos, não Aqui nós temos a tenda Nela estão seus apocentos E todo tipo de atividades divertidas Essas atividades incluem Isso é relíquia, hein? Zinuca, minigolf e mais Aqui nós temos as terras Se afogue no lago digital Ou invista em um passeio no parque digital Noite, dia É toda alegria Veja esses dois Em pura harmonia Isso É tudo que tem? Claro que não Este é o vazio Nós não pagamos pelo vazio Nem eu sei o que tem além dele Isso Nós ficamos bem aqui Onde manterei minhas centenas de olhos Que tudo vem perto de você Caraca, uma câmera? Olá, Ken Eu te amo Vamos sair daqui Antes que a lua fique fogosa A lua ficar fogosa Ela vai ficar lá dentro Eita, porra Eita, querido Por que você é assim? Por que você é assim? Espera, espera Era uma porta de saída lá fora? É um jeito de sair? Que saída? Se tivesse uma saída A gente nem estaria mais aqui, né não? É, do que você está falando? Tem uma saída Eu... Eu garanto Que não existe Nenhuma porta de saída mágica Provavelmente está tendo Alucinações digitais Devido a transição de sua mente A esse recinto digital Mas eu tenho certeza Alucinações digitais E que tal falarmos de coisa boa Como o seu nome? Meu nome? Meu nome é... Meu Deus Por que eu não lembro do meu nome? Ninguém lembra de seus nomes Ao entrar no circo digital Uma das coisas que eu não tenho Sob controle São suas mentes Tudo que eu posso fazer É te ajudar com um novo nome Qual é meu nome? Não esquente essa sua cabecinha Seu nome pode ser qualquer coisa Lembre-se que seu novo nome não pode estar de acordo com as diretrizes do termo de licença do ciclo digital Significando que seu nome não pode incluir conteúdo explícito Isto é, não pode ser de um outro Sendo difamatório, sexualmente explícito, ofensivo, violento ou ilegal ou algum tipo de profanidade O que você acha? Eu não ligo Pode ser qualquer um Vamos ver Vamos ver Escolher outro nome Qual é o nome? E que tal É Eu não Mas não é claro Não é grave Pôo Pode ser Eu só acho... Puxa vida, tem razão, Jax Precisamos de uma aventura exclusiva Para nossa nova amiga Pony Eu falei isso faz uns 5 minutos Você! Você gosta de aventuras? Atividades? Maravilhas? Perigo? Horror? Dor? Sofrimento? Doença? Morte? Olá nuvem? Não deu nem fi Seu paraceta! Eu não Já que é nova por aqui Vamos lidar com isso uma simples aventura caseira para mostrar como as coisas funcionam aqui, o que é? Eu não quero uma aventura caseira Não se preocupe, Shuffle Escolherei uma brincadeira onde você não precisa se envolver A aventura de hoje é Reúna os Gloings Isso mesmo! O circo inteiro estará infestado de Gloings e vocês terão que pegar todos E o que eles são? Que bom que perguntou, Bubble E o que eles fazem? E o que eles... O que eles são? Pequenas formas travessas que vão roubar tudo que estão pelo seu caminho Por que esses humanoides geométricos fazem isso? Como impedi-los? Isso é o que terão que descobrir Então boa sorte e se divirtam, preciosas estrelinhas O que você não tem que pegar? Ah, isso é só mais uma das aventuras malucas do Kane É só um passatempo pra se fazer... pra gente... não ficar maluco Fale por si mesmo Se alguém precisar de mim... Ai, droga! Não, 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 não! Ai, meu Deus! Alguém me ajuda! Puts, pegaram ela Essa não, mataram a Zubo Enfim, vocês querem comer alguma coisa? Ah, espera! A gente devia encontrar o Calphum Tenho certeza que ele gostaria de conhecer a Pony Minha vó da lei é imperatável! Quer ir com a gente e buscar o Calphum? Não! Aliás Eu acho que o Calphum está insano A última vez que eu falei com ele ele estava falando incansavelmente sobre uma tal de saída Assim como você, Pony Você também deve estar ficando insana Mas... Espera! Isso não quer dizer que essa tal saída realmente existe? Também significa que você está pertinho de ficar doidão Mas, e a Zubo? Eu acho que eu gostaria de perguntar pra ele se isso tudo fosse real O que não é Porque é só um sonho Ela ainda acha que está sonhando Pior que é fato, né, mano? Vocês... Mas esse cara aqui acredita que é um sonho Ué, porque eu gosto Você acha que esse cara é o quê? Sei lá, esse cara é o início, início, né? Tá legal Agora já deu Você, eu e a Pony vamos chegar ao Calphum Enquanto o bebê chorão ali e o piradão vão lidar juntos com a situação da Zubo Você acha que colocar esses dois juntos vai dar certo? É claro, pô Esses dois são os personagens mais capacitados e mentalmente estáveis para o resgate Vamos lá, meninas Vamos incomodar o palhaço Minha máscara cômica está quebrada de novo Gengo Posso me ter um susto? E é aqui onde nós moramos Ou melhor, onde dormimos à noite Parecendo um porcão das caras Que isso? Não, não, não Acho que já deve ter um quarto Ah, tá aí Você já tem o seu A cara delacra Pra que participar delas, afinal? E por que não tentar achar um jeito de sair? Olha, nós tentamos Quando chegamos aqui, mas Depois de um tempo você percebe que Não dá mesmo pra ir embora E essa obsessão maluca por uma saída te deixa meio doida E quando você menos espera, você já está questionando tudo Você perde completamente a noção de quem é E do porquê está vivo E quando você chega no seu limite, alguma coisa terrível pode acontecer Todo mundo está louco Mas não precisamos ligar pra isso por agora, não é mesmo? Como sempre, nós temos uma aventura pra resolver e deixar nossa mente ocupada e saudável Que bom então, que isso é tudo um sonho Não é não, Bómini? Por que estamos aqui mesmo? Pra fazer o quê? Estamos atrás de um amigo nosso Ué, talvez ele não esteja no quarto Será que ele está bem? Relaxa aí, projeto de Emília Eu tenho a chave do quarto dele Ah, pera, pera, quê? Seu, seu Você não devia ter a chave do quarto de ninguém Nah, eu tenho chave pra todo canto E vocês estão de boa Falando nisso, eu deixei uma coisinha no seu quarto hoje Me avisa quando você achar Você não tem medo de centopeias, tem? Já, Axe! Esse é literalmente meu único medo Por que você fez isso? Ah, para! Eu posso ter perguntado só por curiosidade Nunca se sabe, não é mesmo? Eita Saída, 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 saída Eita porra Nossa, eu estava procurando por esse dia Qual é o que eu vou guardar pra mim, amigão? Agora eu já vou indo Quarto, eu sim, é isso Ah, o Capo foi abstraído Tá, tá tudo bem O quê? É aquilo Talvez seja aquela coisa terrível Que pode acontecer quando você chega no seu limite Ah, mas espera Talvez dê pra ajudar ele Se a gente conseguir o Kane Ei, ei, Capo Escuta Eu sei que a gente não se dava muito bem Porque eu acabava não rindo das suas piadas de verdade Mas eu juro que eu achava elas engraçadas de alguma forma Mas eu estava tendo um dia muito ruim Ei, Capo Não, não, não Não, não Ei, Boni Você pode me dar uma ajudinha aqui? Talvez eu vou entender Se você não puder Se você não puder Me desculpa Sai correndo, minha filha Nossa, o que você é rápido Não, não Eu não sei Por que eu estou olhando Foi pra lá que os Kwonks levaram os pedaços da Zubo Lembra? Ah, é Obrigado pelo resumo Nós não somos tão bonitos, né? Foda E aí Meus manos? Jax! Nós encontramos o buraco da Zubo Legal Como está o Kalfum? Espero que não chateado comigo por não rir das suas piadas Ah, ele está muito bem Na real, eu acho que eu nunca vi ele tão feliz assim De fato, é bom saber que ele não perdeu completamente a cabeça dela Ele até me pediu pra te entregar isso Nossa, mas o Kwonks é muito feliz assim O que é que é a velhinha? O que é que é a velhinha? O que é isso? Caraca, eu não Eu estou na longa Eu estou olhando Ai, Deus Ih, cara, o Kwonks é muito fichão Eles têm insetos Eu acho que é um ninho Olá Agatha? Esse é o seu nome, né? Tem, tem Puta, está toda coisada Oi Olha Eu não queria te deixar pra trás assim É só que Olha a minha mão Eu não sabia o que fazer Tá tudo bem O que você precisa fazer agora é achar o Kane Ele vai conseguir me consertar e achar o Kalfum Tá bom Mas onde achou ele? Bem, na verdade eu não sei Só olha ao redor e chama por ele Ah, tá bom Trago ele E você? Fica bem paradinho aí Não é como se conseguisse se mexer Mas aguenta firme Eu já volto, prometo Legal Aliás Pobre Eu sinto muito que o seu primeiro dia aqui Ele tenha que ter sido tão terrível Pois é Bem, não se preocupa Eu vou encontrar o Kane agora Eita, foi embora Olá Quem? Mano, negócio é grande, velho Estamos com um probleminha aqui Você ia ficar com medo se estivesse aí? Sim E é? É meio bizarro, né? Coitado Mano, ela só tá se ferrando, velho Não tem como a mão crescer aí É? Quem? Puta merda, bichão Corre Que tipo de massa não clonkiniana Ouça entrar no meio Da grandiosa e majestosa rainha Ah, então é você Bem que você podia ter pedido meu consentimento Antes de me fazer olhar pra todo esse seu corpo Cê posso Que coisa desprezível Um coelho humanoide roxo Falando sobre a minha linda e majestosa Essa figura real Ah, bem, como é o que dá realeza Eu gostaria de pedir educadamente para que Olha, é a Zubo Oi, Zubo Ai, me ajudem, seus imbecis Isso foi bem rude, Zubo Agora eu não quero mais te ajudar Ah, eu sempre zego Isso O que eu peguei? Pra ver quem vai? É Não, é você Não Oh Chegue já Ei, isso Tá, vai você Ah, é você Obrigado Esconderijo, esconderijo, esconderijo Esconderijo Céus, cadê o Kane? Saída Putz, velho Vai, corre Eu acho que é tudo que você imagina, né? Pô, caraca Acredito que é fácil Cadê esse esquadro aí? Então Ah, é o que você imagina? Ai Ai, caralho Ai, caralho Eu sou um Groenks. Vocês serão Groenks. Deus vai ser Groenks. Isso é patético e esquisito. Você ainda tá aqui? Eu nem tô ligando pra essa aventura. Eu só tô me escondendo. Que bom que você tá bem. Você não tava na BGS lá dentro, não é? Ahn... Do que você tá falando? O que? Não, o bichão tá brisando. O que é isso? Esse daí é só o Cálfimo. Relaxa. Cálfimo, eu vi extraído. Nada, pô. Ele tá bem. É verdade. Como que a gente vai sair daqui? Gente, olha pra lá. Ahn... Caraca. Damas primeiro. Não, deixa. O que eu diria disso? Nossa, amor. Ele é muito filho da mãe. Então... Espera. A Pomni não tá aqui? Isso tudo não era só pra ela? Fica quieto. Eu quero ouvir a escada rolante. Coitada, mano. Não te espera. Eu preciso ficar sem infinito. Nossa... Por isso que eu não sei assim. Vai ir? É, verdade. Eu ia ficar presa aí, me escondendo. Nossa, mano. Não raiva que dá. Coitada. Eita, pô. Ih, já tá enlouquecendo. Isso. O que é isso? Ai, Bubble, você sempre consegue me fazer dizer essa exata frase. Céus, um alerta no meu relógio maluco a essas horas. Ai, não. Alguém está perambulando pelo vazio. Alguém vai derreter. Mas o poder dele é foda. Está de transporte. Ai, voltou. Prontinho. E o que raios aconteceu aqui? Ah, é. Um feito meu. O Kalf entrou em Kalfomofoses e foi obstruído. Kalfom abstraído? Por que ninguém me disse antes? Ah, pronto. Para dentro da cela, você irá. Ai, tem mais. Cara, eu não acredito que o Kalfomof só desistiu assim. Sem ofensa, Kinger. Mas eu sempre achei que você ia ser o próximo. Obrigado. E eu acho que isso mostra que não podemos contar com o Kinger pra nada. Eu tô sentindo tanta dor... Vixi! Talvez eu tenha que me desculpar por mentir sobre a saída. Eu sei o quanto cada um de vocês esperam por uma, mas... Sabe, eu tive tanta dificuldade de saber o que colocar no final que eu meio que nunca terminei ele. E vocês sabem que eu não gosto que vejam meus trabalhos incompletos. Especialmente quando eles te levam ao vazio. Enfim, parece que derrotaram a rainha Kloink, então nossa aventura acabou. E o prêmio de vocês será um belo banquete digital feito pelo nosso incrível chefe Bubble. Feito com todo o amor que eu posso entregar legalmente. Eu posso entregar legalmente. Mas você nem fez nada. E daí? Eu ainda posso ter fome. Na verdade não, porque não precisamos comer, beber ou dormir nesse mundo digital. Então o mundo digital apenas simula a sensação virtual de comer uma refeição, mas sem os benefícios nutricionais que seriam normais de receber. Credo, esquece isso. Deixe quando você dá aula sobre o mundo digital. Dar aula sobre o quê? Caraca, dá aula. Caraca, dá aula. Caraca, dá aula. E eu também. Eita porra. Ela precisa passar por um longo vazio Pra sair Será que sai? Caraca, da hora Muito legal Topzera, meus amigos Como a Suelen falou, velho Totalmente diferente que a gente já viu E é da hora Te prende, velho O episódio passa muito rápido Passa muito rápido Agora eu vou dormir até depois Mano, então quem entra aí Fica doido Procurando uma saída sempre E ele fica nessa ilusão Iludindo a pessoa De que não tem saída E ele, tipo, é o manda-chuva ali Ele faz tudo, né? Teletransporte Exatamente, tem os olhos dele também Que vê tudo, né? Caraca, da hora Mano, inteligente essa proposta A animação, exatamente Eu acho que com o passar dos episódios Vai tudo ficar mais sombreu E, mano, eu quero ver se ela vai conseguir sair ou não Eu também quero ver, velho Caramba, a animação da hora E é uma animação que, tipo, não é pra criança, né? Pelo menos ao meu ver, assim, né? Gostei, legal Se tiver outros episódios, meus amigos Por favor, indica aí que a gente vai trazer pra vocês Exatamente, amigos Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau